Inédito! Segunda-feira, dia 3 de dezembro, às 7h30 da noite, no Templo dos Anjos, 13 grandes profetas, 13 grandes homens de Deus, determinarão, profetizarão 13 grandes portas para o ano de 2013, em sua vida financeira, profissional, empresarial, econômica. 13 grandes portas, 13 grandes contratos, 13 grandes vendas. Inédito! Você passará pela porta de Jeová-Giré, determinando portas abertas para o ano de 2013. 3 de dezembro, às 7h30 da noite, este dia mudará a sua vida. E aqui nesse santo monte, nós estamos consagrando a Jeová-Giré este óleo e nós vamos ungir as mãos dos 13 homens de Deus, dos 13 grandes profetas e eles vão colocar as mãos sobre a sua cabeça e a sua vida financeira e a sua vida empresarial. Nunca mais será a mesma. O ano de 2013 será o ano de portas abertas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. As portas estarão abertas do início ao fim do ano. Então, 2013, meu irmão, será assim na sua vida. De janeiro a dezembro, as portas estarão abertas no poder do nome de Jesus. Esta é a nossa fé, a determinação dos grandes homens de Deus, dos grandes profetas. 2013, de janeiro a dezembro, será o ano de portas abertas, em nome do Senhor Jesus. E aqui neste monte, nós estamos com milhares de chaves e nós vamos entregar, neste próximo dia 3 de dezembro, esta chave. Esta chave é a garantia das portas abertas na sua vida. Sua vida nunca mais será uma vida de portas fechadas. São milhares de chaves que nós estamos consagrando aqui neste santo monte. E nós vamos te entregar essa chave no próximo dia 3 de dezembro. Uma grande virada na sua vida. 2013, será o ano de portas abertas. Neste ano de 2013, a sua vida vai dar uma virada. E é só porta aberta, meu amigo. Nosso Deus e nosso Pai, aqui neste santo lugar, nós estamos consagrando a Jeová Gireia este olho. Meu Deus e meu Pai, 2013, será o ano de portas abertas. E também, meu Pai, nós consagramos a Ti esta chave. Meu Deus e meu Pai, quando esta pessoa receber esta chave, será a garantia de portas abertas no ano de 2013, em nome do Senhor Jesus. 3 de dezembro, segunda-feira dos vencedores, às sete e meia da noite, no Templo dos Anjos, Avenida Silva Lobo, 701 Barroca, 2013. Ano de portas abertas. Ano de portas abertas. Legenda por Sônia Ruberti